Meu nome é Camila, eu sou médica do Hemocentro de Ribeirão Preto e hoje eu vou falar um pouco sobre a pesquisa que resultou na minha defesa de mestrado. O título dela é Células mesenquimais de cordão umbilical em doença do enxerto contra o hospedeiro aguda córtico refratário. Então a doença do enxerto contra o hospedeiro é uma complicação frequente que acomete cerca de metade dos pacientes submetidos ao transplante de células progenitoras hematopoéticas que é o transplante de medula óssea. Essa doença é causada pelo ataque das células infundidas, das células tronco, aos tecidos do paciente que vai receber essa célula e geralmente ela acomete principalmente a pele, o intestino e o fígado, causando além de piora na qualidade de vida, uma mortalidade elevada. O tratamento convencional para essa complicação é o uso de corticoide, mas também cerca de metade dos pacientes que recebem corticoide não vai responder a esse tratamento. Os tratamentos de segunda linha, eles nem sempre são eficazes e disponíveis, principalmente no Sistema Único de Saúde e na população pediátrica, nas crianças. Então essa pesquisa consiste em testar o uso das células mesenquimais estromais nesse contexto. As células mesenquimais são células progenitoras não hematopoéticas que podem ser obtidas de diversos tecidos, principalmente da medula óssea, do tecido adiposo, da gordura e do cordão umbilical. Aqui a gente testou do cordão umbilical. Elas têm basicamente duas finalidades, que é de regenerar tecidos e de exercer um efeito imunomodulador. E o que seria isso? Capaz de controlar esse embate das células nos tecidos. Nós testamos entre 52 pacientes de nove centros, as células obtidas de cordão umbilical e expandidas aqui no hemocentro, no centro de terapia celular, e os resultados foram muito superiores aos tratamentos convencionais. Com isso a gente consegue mostrar que a terapia funciona e a ideia é quem sabe conseguir que esse tratamento seja amplamente disponível para os pacientes do SUS no futuro. Esse estudo foi publicado como artigo científico numa revista internacional e a gente vai deixar o link do artigo na descrição do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo é só seguir o canal do Hemocentro no YouTube para saber mais sobre as pesquisas coisas que acontecem por aqui. Obrigada!